Olá meu chuchuzinho, tudo bom com você? Eu espero que sim. Aqui quem tá falando é a sua amiga Luisa Moreira. Hoje eu tenho uma receita bem bacana para você aplicar no rosto e reduzir bastante as espinhas, cravos e manchas na pele. Eu tenho certeza que você nunca viu essa receita nesse YouTube inteiro. Essa receita é caseira e super barata. Eu tenho certeza que você tem os ingredientes aí na sua casa. Isso mesmo, você tem os ingredientes na sua casa e não sabe que eles são super poderosos para acabar com as espinhas. Vou te contar uma coisa que você não sabia. As receitas naturais de beleza caseira são a forma mais bacanas e baratas para conseguir uma pele impecável, linda e hidratada. Existem muitos ingredientes que se utilizados da maneira certa trazem diversos benefícios para nossa pele. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma máscara de maisena. Sim, a maisena. Você nem imaginava que ela podia ser usada para isso né? Olha, é importante você ficar até o final do vídeo porque existe uma maneira certa de aplicar essa receita. Você precisa seguir o passo a passo certinho, ok? Mas peraí, você quer se juntar a nossa comunidade de pessoas que estão com o rosto lisinho, sem espinhas, cravos, manchas e oleosidade? Então se inscreva aqui no canal e ativa o sininho que assim você recebe os novos vídeos exclusivos só para você. E se você quer ter uma pele super linda e hidratada deixa o seu like aqui no vídeo. Tudo certinho? Então vamos lá. Vou te falar alguns dos benefícios da máscara caseira feita com maisena. A maisena possui vitamina A, que é top para corrigir as manchas escuras no rosto. Ela também é rica em ferro e cálcio, que são nutrientes que renovam a nossa pele. A maisena também diminui a oleosidade da pele, dessa maneira, evitando o surgimento de novas espinhas e cravos. E para melhorar mais ainda, a maisena remove as impurezas da pele, melhora a textura e ajuda a diminuir as rugas. Muito show de bola né? Aposto que você não sabia de todas essas qualidades da maisena. Deixa o seu like se você não sabia desses atributos. Agora vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 2 colheres de maisena, que também é conhecido como amido de milho. 3 colheres de sopa de leite. 1 colher de sopa rasa de mel. O mel é bacana porque ajuda a hidratar a pele do rosto. Agora como você deve preparar? Dentro de um potinho, ou vasilha. Misture todos os ingredientes e misture bem até ficar pastosa. Se ficar muito aguada, coloque mais um pouco de amido. Se ficar muito pastosa, coloque só mais um pouco de leite. Agora com a máscara pronta, você deve lavar o seu rosto com sabão neutro e secar com uma toalha limpa. Após isso, aplique a máscara no rosto, pode ser com as mãos mesmo, e deixe agir por 10 minutos. Passado o tempo, lave novamente o seu rosto e remova totalmente a máscara de maisena. Essa receita você pode aplicar até 4 vezes por semana, de preferência à noite ou logo pela manhã. Agora uma dica bônus para você. Antes eu sofria muito com as espinhas, havia momentos que eu nem conseguia me olhar no espelho. Me fazia muito mal ver tantas espinhas inflamadas. Mas hoje eu estou completamente livre das espinhas porque eu conheci um novo método super top, natural e caseiro que você pode aplicar também e acabar com as espinhas, cravos e manchas em 30 dias. Sim, isso mesmo, 30 dias você consegue se livrar das espinhas. Eu apliquei esse novo método e hoje meu rosto está lisinho. Minha autoestima está nas alturas. Não tenho mais vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Me sinto uma nova pessoa. Se você quiser conhecer esse novo método e acabar com as espinhas de maneira super rápida também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aí você conhece o método inovador. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aí embaixo se você vai colocar em prática essa receita caseira da máscara. Obrigada e até o próximo vídeo. Beijinhos.